Aqui no maior conforto e o Bruno lá, nas mãos da justiça. Eu também fico com o coração partido, mas o que você quer fazer, Juliana? É trocar seis por meia dúzia. A sua prisão também é uma grande injustiça. Mas eu não posso escapar de uma injustiça que custa de outra pessoa. Você já pensou no preço que o Bruno pode pagar por causa desse rompante maluco? É, isso é verdade. Esse tipo de episódio sempre deixa marcas. Ah, não é só o sofrimento dele que me angustia. Também penso na mãe dele. Nem me fale. Nossa, se fosse com um filho meu, não ia conseguir dormir. Então você me entende, porque eu também não vou conseguir pregar o olho essa noite. Preciso fazer alguma coisa. Juliana, onde é que você vai, Juliana? Oh, meu Deus. Tomara que nada de mal aconteça. Peraí, gente, peraí. Esse antenor aqui sou eu. Ah, captou o espírito da coisa, né, antenor? Essa história, gente, da nossa vida particular. Virar pública de uma hora pra outra, isso é assunto de segurança máxima. Não, eu também acho, eu também acho. Até porque tem uma série de coisas aqui que não são verdadeiras. Não, gente, ele está me chamando de ranzinza, de estressado. Isso é uma calúnia. A gente tem que tomar uma conversa muito séria com o Bugumil. Isso, isso. Boa, Damastor. A gente tem que dar uma situada nesse cara. Ai, eu vou mostrar pro Bugumil. Com quantos paus, se faz uma canoa, ele vai voltar remando pras colachas. Não, pode deixar, pode deixar. Eu vou ligar pro Bugumil, mandar ele vir pra cá agora mesmo. Isso, isso. Vamos dar uma pressa nesse traíro importado. Olha, eu vou explicar de uma maneira bem fácil de você entender. Eu tô com um probleminha que se manifestou durante a minha gravidez. E eu preciso cuidar disso. Só que o melhor tratamento é só lá nos Estados Unidos. Ah, tia, eu não queria morar nos Estados Unidos, não, sabe? Lá eu não tenho nenhum amigo. E se não tiver outro jeito? Aí que tá, Letícia. A gente acha que tem outro jeito, sim. Tem? Ó. Então, se a senhorita me conceder essa honra, eu podia ficar aqui no Brasil tomando conta de você. Quer dizer, eu não, eu sei que eu sou atrapalhado, eu sou homem, mas a Paula podia ajudar, olha aí. Claro, e eu sou ótima em assunto de meninas. Eu sempre fui conselheira de todas as minhas amigas. Ó. Mas mesmo assim, vou sentir muita falta de você. Também vou, meu amor. Mas olha só, é por pouco tempo. Logo, logo, eu prometo que eu tô voltando curada com uma sacola, assim, muito cheia de presente. Então, você curada já tá bom, tia. Tá bom, tudo muito bonito, mas você, Letícia, topa ficar aqui no Brasil sob o cuidado do seu pai postiço? Putz, que grão. Eu correr tanto pra chegar aqui, parece que meu coração tá saindo do língua. Que foda. É? Que bom, Bogumi, que a gente não precisa arrancar. Mas eu faço questão de uma decapitaçãozinha básica. Uou, você já está com uma cara esquisitíssimos. Aconteceu alguma coisa de grave? Gravíssima, senhor Bogumi. Nós acabamos de descobrir que convivemos com um traidor. Uma criatura venenosa e nefasta. Cruzes, quem é ser a figura do mal? Você, você mesmo, tá, Bogumi? Encarre ou chique cara de pau? Eu? Não, mas eu não sei nada disso que você está falando. Como não? Como não? E esses absurdos que você escreveu aqui, hein? Ah, não, eu não vou acreditar. Vocês leram meus anotações? Exatamente, Bogumi. E você vai ter que dar uma explicação pra gente com essa sua relíngua enrolada agora. Pronto. Pronto, pronto, amiga. Tá tudo, tudo certo. Agora é só esperar o lobo morder a isca. Amiga, eu vou ficar torcendo pra isso ser só uma viagem da minha cabeça. Da nossa cabeça, amiga. Da nossa cabeça, porque eu tô contigo nessa, viu? Agora, amiga, eu sinto em te dizer, mas o Caio tem culpa no cartório, é o que tudo indica. Mas, amiga, pensa. Se o Caio não aparecer na cena do crime, e se ele também tiver uma boa explicação pra ter deixado o cordão aqui na diretoria? Você vai estar pronta de braços abertos pra receber o Caio. Ai, o amor, gente. Ai, você tá me achando uma tonta, né? Não, lógico que não, amiga. Lógico que não. Quem nunca amou, que atira a primeira pedra. É assim mesmo. A mulher se apaixona, fica besta, acredita em cada coisa que... Eu também, até Deus duvido que eu já acreditei, né? Oi, Marília. Oi. Será que a gente pode conversar um pouco? Claro. Senta. Bom, eu presumo que você queira falar sobre o Bruno, né? É, eu tô arrasada com o que tá acontecendo com ele. Nossa, essa situação é um absurdo. Óbvio que meu filho não incendiou a escola. É, eu tenho certeza que não. Até porque eu tava com o Bruno na hora que tudo acontecia. Como é que é? É, é... O Bruno se entregou pra polícia pra me proteger. A gente... A gente tava junto quando aconteceu o incêndio.